Não se assuste não pessoal, é na Pau Brasil que tem tudo que você precisa de imóveis modernos, inclusive nesse mini mercado aqui, tem ofertas legais pra você. Dá uma olhada nessa aqui ó, esta banqueta para bar, olha só, é multilaminada, seguindo tendência europeia por 330 cruzados novos. Se você quiser optar por uma banqueta no mesmo estilo, olha só, para copa ou cozinha, por 220 cruzados novos no mesmo material. Agora dá uma olhada aqui ó, esse aqui é o kit aramado, é interessante você pôr no escritório, na cozinha, no banheiro, vem com essa base, duas cestinhas e um ganchinho. Esse kit aramado aí sai por 120 cruzadinhos novos. Agora presta atenção, deixa eu largar aqui sem derrubar nada, porque eu sou cheiro e queria derrubar as coisas. Dá uma olhada nessa queijeirinha aqui ó, vê se você está enxergando ela aí ó, 70 cruzados, uma super promoção, essa queijeira aí, dá uma olhada aqui ó, uma super dica para um presente de amigos secreto, olha aqui ó, um calendário lunar, olha só que beleza, vem todos os meses, não está faltando nenhum, deixa eu ver, janeiro vai até dezembro e todos os dias aqui com todas as fases da lua, 75 cruzadinhos, só 75 cruzadinhos, agora só para uma promoção de imóveis, legal? Dá uma olhada nesse dormitório aí, excelente para sua filha, uma linha super romântica, legal, toda rosinha, tubular, olha só o que tem nesse dormitório, penteadeira, criado mudo, cabideiro e cama de solteiro. Para você ter uma ideia do preço, só a cama de solteiro custa 780 cruzados novos, imagina o preço do resto, está tudo barato. Três endereços da Pau Brasil, Rua Teodoro Sampaio 483, em Pinheiros, Rua Professor Alfonso Bovero 264, no Sumaré, e na Rua Francisco Alves 240, na Lapa. O telefone é 659551, não abre domingo, mas abre de segunda a sábado, no horário comercial, em super promoção, todas, lógico, estacionamento. Vem e aproveita! Vem e aproveita!